Vídeo novo começando no canal e hoje vamos falar de roupas fitness, que eu amo, né? Já temos vídeos da DLK aqui no canal, mais de um vídeo, inclusive. Temos vídeos da 2U Fitness também. E hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas roupas da Maçã Fitness. Como algumas de vocês me chamaram no Instagram, comentaram nos outros vídeos também em relação à qualidade do tecido, até ficou com um pouquinho de dúvida, né, em relação às marcas e tal, Eu resolvi gravar esse vídeo, então, com todas as minhas roupas da Maçã, pra poder mostrar pra vocês a qualidade, falar um pouquinho sobre essa marca também. Se tiverem ouvindo um barulho de fundo, hoje tá chovendo, tá tendo obra aqui do lado, tá, ó, maravilha. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou mostrando, então, pra vocês. Não vai ser por ordem de compra, tá? Porque eu não fiz nenhuma compra recente na Maçã, mas o foco aqui é pra mostrar as peças e a qualidade do tecido. Primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse conjunto aqui. Eu acho que eu não tenho mais a foto no site. Se eu não deixar aparecendo aqui pra vocês na tela, é porque eu não encontrei mais disponível. Mas você encontra outros modelos parecidos e com a mesma composição de tecido. A calça, ela tem esse detalhe aqui, né, perto do tornozelo. E o top, ele é assim, com essas cores, né, e atrás ele é nadador. Gente, esse top, ele veste, assim, absurdo. Ele não tão apertado, né, tem outros tops que eu tenho da DLK, por exemplo, que eles são mais firmes. Esse, ele não é tão apertado, mas eu sinto que ele segura ainda assim, porque eu tenho um peito pequeno, né. Mas mesmo se eu tivesse um peito maior, ele seguraria tranquilo. Eu acho que ele veste super bem, é super lindo. E antes de continuar esse vídeo, mostrar aqui os tecidos, eu quero saber se você já deixou o like nesse vídeo. Porque se você tá aqui, é porque você gosta de uma comprinha fitness, de acompanhar esse universo aí. E dessa forma, você me ajuda a divulgar esse vídeo pra outras pessoas também, ajudar outras pessoas. E se você quer ficar por dentro desse universo fitness, de beleza, dicas que valem a pena, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos que forem postados por aqui também. Porque tem muito conteúdo bacana, e eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. Esse conjunto aqui, ele é 92% poliéster e 8% elastano. Quem assistiu meu vídeo sobre tecidos, vai lembrar que eu falei que o poliéster é um pouco mais fino do que a poliamida. E acho que vocês conseguem perceber, ó, dá pra perceber que se eu esticar bastante, ele fica até transparente, ó. Dá pra ver bem. Mas não significa que ele fique tão transparente no corpo, tá? Por isso que é muito importante você seguir a tabela de medidas. Vou deixar aparecendo aqui a tabela da maçã, pra vocês terem uma noção, junto com as minhas medidas. Então, vou deixar comparado aqui, pra eu poder explicar melhor pra vocês. Em relação à parte de baixo, eu, às vezes, prefiro pegar o G, por conta do meu quadril. O meu quadril, ele mede mais ou menos 107. Como 107 é a medida máxima da maçã no tamanho M, eu fico com medo de ficar muito no limite, sabe? Então, eu acabo pegando o tamanho G por conta disso. Principalmente em shorts. Eu repito isso aqui em todos os vídeos fitness, que shorts eu gosto de pegar no tamanho G. Porque eu não gosto que fique apertando a minha coxa, que fique aquela marcação, aquela divisão. Peguei no tamanho M. Tanto a parte de baixo, quanto a parte de cima. Porque eu me baseei pelos comentários e pelo tecido. O G também serviria muito bem. Uma vantagem da maçã é que, quando você vai comprar conjuntos, você consegue comprar em tamanhos separados. A parte de baixo e a parte de cima. Então, eu acho isso muito bacana. Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês um outro conjuntinho, que eu fiz isso também. O próximo é um conjuntinho, que eu não tô com short aqui. Mas eu tô com top pra representar o conjunto. E eu tenho a foto desse também. Vou deixar passando aqui pra vocês. Conjunto cinta também, básico. Eu sou muito básica, né? Gente, é de momentos. Tem dias que eu tô muito básica, tem dias que eu tô muito colorida. E essa faixa, aqui embaixo, ele vem com bojo. E esse bojo, ele pode ser removível. Ele tem... Ele pode ser removido. Ele tem essa abertura aqui na lateral. Ele cruza nas costas. Ele tem uma faixa também nas costas, igual a parte de baixo. Bem basiquinho mesmo. Escrito o nome da marca, aqui embaixo. E o shorts é esse que tá aparecendo aqui pra vocês. Não está aqui nesse vídeo porque eu simplesmente usei hoje, amanhã, pra treinar. Eu gosto de usar ele em casa porque eu sinto que ele é muito curto. É bom a gente se atentar também a essas informações. Quando o shorts é muito curto, eu não consigo usar ele na academia. Eu gosto de usar em casa, quando eu vou treinar em casa. Sobre composição, ele tem a mesma composição do conjuntinho anterior. Galera, conjuntinho básico, assim. O valor dele é super bom também. Em cima, essa legging aqui, super diferente. Toda cheia de recordes, né? Mas, gente, eu acho que ela veste tão bem, fica tão bonito no corpo. Essa daqui eu peguei no tamanho M e ela já é de poliamida. 85% poliamida e 15% elastano. Gente, essa daqui, se eu não me engano, eu só peguei no tamanho M porque não tinha o tamanho G disponível no site. Era uma promoção. Ainda assim, ela serviu super bem, tá? Ela já tem um tecido um pouco mais grosso. Aquilo que eu falei pra vocês, né? O tamanho M, ele fica ali, tipo, certinho. Se eu tivesse um pouco mais de quadril, creio que não ia ficar legal. Essa calça, gente, eu acho ela tão bonita. Eu adoro esses tons, assim, mais terrosos. Eu vou procurar as fotos pós-treino pra deixar aqui pra vocês. Se eu não tiver as fotos, eu juro que eu me comprometo a experimentar todas as roupas aqui. E falar pra minha editora colocar na edição, que no caso sou eu mesma. A próxima, a calça, que quando eu vi, eu fiquei apaixonada. É nesse modelo aqui. Esqueci como é que chama esse estampo. E essa calça eu peguei no tamanho G. Só que eu tenho um certo problema, né? A pessoa problemática. Que o M, ele fica ali no limite e o G, ele fica largo na cintura. Então, assim, quando eu uso ela, por exemplo, na cintura ela fica caindo um pouco. Eu teria que mandar apertar a legging. Porque, sim, gente, eu mando apertar a legging. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu tenho esse probleminha aí. Ela é em poliamida, com elastano. Acho que dá pra vocês enxergarem aqui, né? E eu simplesmente adoro essa calça. Eu acho lindíssima. Ela não marca celulite, tá? Eu tinha falado até sobre tecidos claros, né? No outro vídeo. Que tecidos mais claros podem, sim, marcar celulite. Gente, eu não sou perfeita. Tenho celulite, tenho estrias. E essa calça, ela não marca, tá? Creio que seja pelo tecido também, né? A poliamida, como ela é mais grossa, ela não chega a marcar. Então, dá pra vocês verem que ela é mais grossinha, né? E eu acho belíssimo esse tom, belíssimo. Quando eu tô afim de ir mais clean, assim, pra academia, eu uso essa calça. Eu queria muito essa calça em outra cor, porque ela tinha outra cor disponível. Só que eu já tinha, né, visto que o tamanho G, ele ficava bem larguinho na cintura e tal. E vi que o tecido, ele tem bastante elastano, porque é outra coisa que a gente tem que se atentar. Se ela é de poliamida, ela tem um tecido mais grosso. Porém, a porcentagem de poliamida dessa daqui, por exemplo, é de 77%. Essa daqui, por ser 77% poliamida, é o restante elastano, então ela estica mais. O que eu pensei? Vou pegar o outro modelo no tamanho M, que foi o que eu fiz. Gente, eu e o cinza, né? Eu tenho um negócio, um cinza com preto, eu acho que me veste bem e eu gosto. Também veste super, eu consigo usar as duas numa boa. A diferença é essa que eu falei pra vocês em relação à cintura. Quando eu uso a G, ela fica descendo um pouquinho. E a outra, ela fica certinha, né? Gente, eu não compro só conjuntos, tá? Acho que dê pra vocês perceberem, né? Porque eu acabo combinando com outros tops também, de outras marcas. Em todo conjunto, a gente acaba gostando também, né? Tipo, às vezes o top não é bonito, mas o short é, ou a calça é. Enfim, aí eu faço esse negócio, essa misturinha. Agora, vamos falar de brusinhas. Essa daqui, eu não achei o link dela disponível, mas na maçã, eles costumam trabalhar com esses tecidos também. Que ele é um tecido diferente, ele é mais algodão. Gente, ela é de viscose com elastano. Eu sou ótima com tecidos, né? Essa daqui, eu peguei no tamanho M. Ela é mais antiguinha, então por isso eu não achei o link dela disponível. Pretinha, básica, com a escrita aqui, né? Na frente, de manguinha. Então, bem neutra, assim. Por ela ser preta, ela não mostra quando você tá suada, né? Que eu acho isso muito, muito bom. A outra blusinha que eu comprei na DLK é essa daqui. Regatinha. Só que ela já é mais clara. Então, se eu for fazer algum exercício, por exemplo, no chão e tal, aí eu já evito de usar, né? Então, ela é mais pra dias que eu vou fazer um treininho mais de aeróbico, algo assim. Regatinha, ela é bem compridinha. Dá pra vocês verem aqui, ó. Do lado, ó, tem um detalhe. Ela é abertinha, assim, do lado. Gente, ela tá toda amassada mesmo, porque eu deixo tudo guardado na gaveta, né? E, sinceramente, eu não passo pra ir pra academia, não. Essa foi no tamanho M. Geralmente, essas blusinhas, assim, elas são mais larguinhas, né? Pela própria foto da modelo, você consegue ver. Mais larguinha, se não é. E se tiver comentários também, gente, não deixa passar batida essa informação. Vai lá, vê o comentário, vê o que a pessoa tá falando da peça. Agora, um conjunto que eu comprei quando eu estava, não sei, numa vibe diferente, assim, de tudo que eu mostrei aqui pra vocês. Esse conjunto aqui, que ele é meio rosa, meio roxo, eu não sei o que que é, gente. Que cor que é. Então, o short é assim, basiquinho, né? Todo liso, tá? Sem bolso nenhum. Você pode ver que ele é um pouquinho mais curto, mas ele não é tão curto, assim. O tecido dele, se não me engano, é poliamida. 35% poliamida e 15% elastano. Aí, esse daqui eu já comprei no tamanho G, né? Porque tem aqui um negócio que eu falei pra vocês. Gente, só de tocar no tecido, eu já tô aprendendo a adivinhar, hein? Tô ficando craque. O top, ele é meio diferente. Além da cor ser diferente, o modelo do top é super diferente também. Eu fui ousada aqui. Atrás, ele tem essa tira, assim. Então, ele fica com uma parte dupla nas costas. Na frente, ele é mais decotadinho, né? Ele também tem mojo. Mojo removível, igual o outro top. E tem esse detalhezinho aqui na frente, né? Meio abertinho, mas... Não aparece muito. Cara, ele veste super bem. Super bem. Inclusive, tem um reels no meu Instagram, que se você não me segue, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais pra você me seguir, me acompanhar fora do YouTube também. Eu sempre tô compartilhando alguma coisa do meu dia a dia, postando reels, interagindo com vocês por lá. Eu amo quando vocês me chamam pra tirar dúvida, pra comentar sobre algum vídeo. E é isso, me segue por lá também pra gente ter esse contato. E tem um reels que eu postei lá com esse conjunto, que me chamaram pra elogiar esse conjunto, porque ele é simplesmente muito bonito. A cor é um pouco chamativa, mas ele é muito bonito. Ele veste super bem. Eu acho que ele ainda tem disponível. Tudo que eu encontrar de link, que tiver disponível, eu deixo pra vocês aqui na descrição e aqui na tela. E a maçã, ela não vende só roupas fitness. Eles vendem também roupas íntimas, vendem shortinho, vendem croppedzinho pra você usar no dia a dia. Você já tá lá fazendo sua comprinha fitness, só acrescentar um croppedzinho, uma coisinha que você tá precisando. Tudo no mesmo site. Deixo pra vocês a indicação do Cuponomia, porque pra quem não conhece, o Cuponomia é um programa de cashback, onde você consegue fazer as suas compras e ganhar uma porcentagem daquele valor de volta. Então eles trabalham com muitas lojas. Gente, se eu não me engano, são mais de mil lojas que têm cadastradas no aplicativo. Ou no site, caso você não queira baixar o aplicativo. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no site do Cuponomia, vai pesquisar pela loja, né, pela maçã, por exemplo. Vai aparecer pra você lá qual a porcentagem de cashback que ele tá te retornando. Então, por exemplo, se lá tiver dizendo que te dá 5% de cashback de volta, o valor que você fizer de compra no site no dia, ele vai te retornar 5% do valor. Então, só você clicar no link do site que você quer pelo Cuponomia, ele vai te direcionar pro site pra você fazer a compra, você faz a compra normalmente, e ele te dá essa porcentagem de cashback de volta. E você consegue sacar a partir de 20 reais. Gente, eu acho esse sistema de cashback maravilhoso. Eu uso sempre em todas as minhas compras online. Tudo que eu vou comprar, eu compro pela internet, né? Eu sou a louca das compras pela internet. Então eu sempre tô lá no Cuponomia, dando uma olhadinha no que que tá me retornando, né, de cashback antes de fazer a compra. Porque se a gente tem a possibilidade de conseguir um dinheirinho de volta, por que não aproveitar a oportunidade, né? Vou deixar pra vocês o link de indicação aqui no box de descrição. Fazendo o cadastro pelo meu link, você já ganha o valorzinho lá disponível pra acumular no seu extrato, pra ir somando com as suas próximas compras e poder sacar o seu dinheirinho. Bom, então, em relação à pergunta que eu deixei nesse título, Gente, na minha opinião, sincera aqui com vocês, eu diria que tem a mesma qualidade. Tanto comprando na DLK quanto na Maçã, eu amo as duas marcas. Eu consigo utilizar numa boa, não tenho nenhum problema. Inclusive, se você precisar trocar alguma peça, também não tem nenhum tipo de burocracia. Não é muito difícil, né? Só você entrar no site e solicitar a troca. Eles te dão um valor de crédito pra você fazer a troca. Mas, no resumo aqui pra vocês, vale sim a pena comprar na Maçã. A única ressalva que eu tenho aqui pra vocês é em relação à quantidade de... A diversidade de produtos, sabe? Na DLK, por exemplo, você tem uma gama imensa de estampas, de coleção e... Enfim, são muitas opções. E na Maçã é uma coisa mais, assim, mais enxuta, sabe? Então, são estampas mais lisas, como vocês puderam ver aqui. Algumas peças tem uns recortezinhos, né? Tem umas faixas e tal, pra diferenciar. Então, se você gosta de um negócio mais estampado, mais diferente, na DLK, com certeza você vai encontrar muito mais opções. Mas, isso não anula a qualidade das roupas da Maçã, porque também são maravilhosas e eu amo, né? Tanto que eu uso praticamente sempre as duas marcas. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar aqui pra vocês em relação ao tecido, né? Da Maçã. Eu acho que não trouxe nenhuma peça da Maçã aqui pra mostrar pra vocês ainda. Conta aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você gostou das peças. Se você já comprou na Maçã também. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos também. Inclusive, vou deixar o vídeo da DLK aqui pra vocês poderem dar uma conferida. Dar uma comparada aqui nas peças. Tá um vídeo muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.